E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal aí, eu quero que vocês fiquem comigo hoje até o final, eu vou falar um assunto muito sério aqui com vocês, algo que está me incomodando muito, e depois no finalzinho também eu trago algumas informações aí sobre o Palmeiras, mas eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente, então não vou soltar vinheta, tá? Não tem hoje, não vou anunciar ninguém, inclusive é um dos assuntos que eu quero falar aqui nesse canal. Gente, eu tento lidar o máximo que eu possa com as críticas, né? Às vezes eu respondo de forma educada a vocês, e eu gosto muito de interagir com vocês nos comentários, vocês sabem, isso daí é algo que eu sempre fiz, sempre mesmo, eu estou aqui no YouTube, para quem está chegando agora e quem está caindo de paraquedas, há quatro anos, mais de um ano para cá que eu estou fazendo aqui notícias, fazendo vídeo com mais frequência, porque antes eu não tinha como fazer, então eu levava o canal mais para vlogs, mais para paródias, eu tenho várias paródias aqui, música que eu fiz para o Palmeiras, então agora não, agora eu falei, pô, vou dar notícia para o pessoal, e é algo que eu gosto muito de fazer, sabe? Gosto mesmo, não tenho faculdade de jornalismo, não tenho nenhuma pretensão de fazer, eu sou aqui uma torcedora, entendo de futebol, assim como você que está aí do outro lado, entende, não me vitimizo por ser mulher, eu acho que eu cheguei nessa marca aqui de 84 mil inscritos, com muito esforço, então vocês nunca vão me ver, ai Cássia, você está se vitimizando, jamais vou fazer isso, nunca mesmo, sabe? Independente de ser mulher ou homem, cada um acha o seu espaço, e o que está me incomodando muito, pessoal, alguns comentários muito chatos, sabe? Inclusive, nessa semana eu recebi muitos, pessoal falando, Cássia, se for para continuar com esse monte de propaganda no seu vídeo, esse monte de comentários, esse monte de divulgação, eu estou saindo do canal. Gente, eu não sei até que ponto vai a inteligência de vocês, mas vocês devem saber que esse daqui, o YouTube, é o meu ganha-pão, e graças a Deus que eu estou tendo um patrocínio, que todos os dias que eu abro vídeo aqui, eu tenho algo novo para anunciar, porque é o que me faz estar aqui todo dia, ou vocês acham que eu ligo a câmera para gravar aqui, e depois que eu termino de gravar, eu sento lá fora, fico com um bonezinho na rua, esperando o dinheiro cair do céu. Não, não sou assim, né? E também não sou rica. Para quem está chegando agora no canal também, não sabe, eu tenho um filho de 8 anos, no qual eu sou mãe e pai dele, e que eu tenho que sustentar. Ou seja, então você que está incomodado, se você não quiser propagandas no vídeo, mais, não quiser assistir meus vídeos aí com propaganda, eu sempre deixo a minha conta aqui embaixo, só você mandar um e-mail para mim em casa, eu estou depostando esse dinheiro para você aí, e aí eu não faço mais propaganda aqui, vou depostar esse dinheiro para você aí, para você só ficar gravando vídeo. Gente, o YouTube, quem acompanha os canais, não só eu, mas todas as mídias palmeirense, sabe que o YouTube não paga muito bem, então a gente consegue tirar um pouquinho aí com patrocínio, aquele pessoal que quer anunciar alguma coisa aqui no canal, tudo mais. Então, esse é o meu sustento. O que eu faço aqui é a mesma coisa que a televisão faz, ou será que você manda e-mail para a Renata Fan, para o programa do Jogo Aberto, para quem vocês assistem, quando você está assistindo um assunto interessante, eles param para dar um recadinho, param para ir para o intervalo, vocês mandam e-mail para eles reclamando? Por que vocês estão enchendo o saco? Eu já estou de saco cheio. Eu faço uma vinheta nova, o pessoal reclama que não gostou da música, aí eu mudo a música, um reclama porque está grande demais, eu diminuo o tempo e reclama porque está pouco demais. Eu não sou, nem Jesus agradou todo mundo, eu também não vou agradar todo mundo, gente, jamais eu vou agradar todo mundo, entendeu? Então, eu tento fazer o melhor, eu pego as críticas construtivas de vocês, que vocês comentam aqui, porque vocês são o público, se vocês estão aqui assistindo é porque vocês gostam do conteúdo. Então, eu pego as críticas e sempre tento melhorar, porque o pessoal estava enchendo o saco também com aquela música lá da vinheta, que era funk, que não gostava e tal, e também apareceu direitos autorais nela, eu fui, mudei e coloquei uma outra. Agora o pessoal está falando que a vinheta fica muito grande, que fica muito grande quando eu faço os anúncios aqui, graças a Deus, sabe? Eu agradeço todos os dias por ter pessoas que querem patrocinar o canal. Gente, eu tenho gastos aqui com energia, porque eu tenho duas luzes aqui, não, tem uma, duas, três, quatro luzes aqui, cinco com a outra aqui. Eu tenho uma câmera que está capengando, está sobrevivendo, respirando por aparelhos, que logo eu vou ter que trocar, e aí? Eu vou arrancar dinheiro da onde? Se esse é o meu trabalho, esse é o meu sustento, eu acordo todo dia de manhã, eu faço o roteiro, eu faço a gravação, eu edito meus vídeos, tá? Eu edito meus vídeos sozinha, eu posto, coloco as coisas. Então, eu acho que para criticar tem muita gente, mas para ajudar não sobra ninguém. Eu dou informação aqui para vocês, eu dou informação para vocês aqui sobre o Palmeiras, todos os dias, com o maior prazer do mundo. Fico com raiva, sabe? Quando o Palmeiras perde. Dou uma de torcedor aqui também. Inclusive, vou ser bem sincera para vocês, eu vou trazer o mínimo possível de coisa política aqui para o canal, porque eu estou de saco cheio. Tudo que eu trago, vocês falam para mim assim, que nem ontem, né? Da Leila, que eu trouxe o assunto aqui para o canal. Ah, não sei o quê, parece coisa de fofoca. Gente, eu estou trazendo uma informação, tanto o que saiu do jornal, tanto a versão da Leila, e pedir para vocês deixarem a opinião de vocês. Eu tenho um grupo do Palmeiras, e a gente sempre debate lá, o pessoal coloca assuntos, e eu sempre... Vocês são ouvidos, vocês. O pessoal comenta aqui, ah, Cássia, fala de tal coisa. Eu vou e faço um vídeo, um respeito a vocês. Igual, estou cansada dessa novela São Paolo, estou cansada. Mas calma que eu vou trazer um pouquinho de informações sobre isso também. Eu só queria esclarecer isso, porque realmente, gente, eu estou de saco cheio. Ah, Cássia, não dá, vocês vão falar para mim, não dá trela, não liga para esse pessoal. Gente, pensa, não é um ou dois comentários, são 20, 30 comentários, do pessoal sendo chato. Eu também sou consumidora, eu também assisto vídeos no YouTube. E quando eu vejo uma propaganda que não é legal, que eu não quero ver, eu passo para frente. Eu jamais vou comentar no canal da pessoa que ela está sendo chata com aquela propaganda, porque eu tenho a consciência que aquilo é o ganha-pão dela, que aquilo que é o sustento dela. Então, jamais vou ser chato, entendeu? Vou ser chato. Nossa, que negócio chato, que não sei o quê. Pode ser chato? Pode. Mas muitas vezes, em muitas propagandas, eu amo assistir coisa de maquiagem, lógico, mulher, né? Muitas propagandas que eu assisti do pessoal indicando, quando eu vou numa loja e eu vejo algo, eu falo, nossa, aquela pessoa daquele canal indicou. Igual quando eu faço uma propaganda aqui, vocês falam, vocês vão estar num lugar, vão ver e falar, nossa, a Cássia falou disso no canal. Isso serve também pra vocês. Isso serve. Ah, mas hoje eu não estou a fim de ver. Amigo, passa pra frente, vai embora, passa pro conteúdo, né? Assiste apenas o conteúdo que eu tenho pra falar. Por favor, parem de ser chatos. Eu estou tentando ser simpática ainda, sabe? Estou tentando responder vocês nos comentários aqui de uma maneira educada, mas chega uma hora que eu acho que ninguém é de ferro, sabe? E eu estou ficando de saco cheio e também já falei que eu não vou entrar em assuntos políticos aqui, a não ser algo que seja pontual. Vocês estão falando, ah, o problema é da Leila. Gente, eu não tenho nada contra a Leila, também não tenho a favor. Já encontrei com a Leila duas vezes na festa do Palmeiras, eu encontrei com ela, conversei rapidinho. Encontrei com ela também na festa junina do Palmeiras o ano retrasado. Então, já encontrei com ela, não sei sobre a pessoa dela, mas vocês ficam putos da vida porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Se eu precisar falar mal da Leila, eu vou falar. Se eu precisar falar mal do Galiotti, eu vou falar. Se eu precisar criticar o Paulo Nobre, que muitas vezes eu já defendi aqui também, eu vou falar. Se eu precisar criticar fulano, ciclano, eu também vou falar porque eu não tenho rabo preso com ninguém, com ninguém, com ninguém do Palmeiras, com ninguém. A única coisa que me interessa é esse escudo, essa camisa, por isso que às vezes eu fico o pé da vida aqui, puta de raiva aqui e louca, né? Então, tipo, eu já tenho que passar raiva com o Palmeiras, agora eu tenho que ler gente sendo desagradável. O canal, gente, está aqui há quatro anos, eu estou na luta há quatro anos, eu não cheguei nessa marca à toa. Então, eu só peço a compreensão de vocês. Esse vídeo foi mais um desabafo mesmo, porque eu estava cansada de ler esse tipo de comentário. Eu peço para vocês terem paciência, gente. Por favor. Bom, era isso. Eu quero falar também sobre aí como está essa situação do São Paoli. Pelo que tudo indica, gente, o sim ou não vai sair hoje, então pode ser que até quando eu postar esse vídeo aqui, já seja o sim, já seja o não, está um emblema todinho, porque tem aquela multa que tem que pagar para o Santos. E também o São Paoli queria trazer, acho que cinco, né? Cinco pessoas junto com ele lá do Santos. E parece que o presidente do Santos está dificultando. Eu só não estou entendendo uma coisa, gente. Eu acompanho muitas redes sociais e alguns setoristas estão... Já cravaram já faz dois dias, né? Ah, está cravado, está fechado. Mas ontem, ontem de madrugada, essa noite, de madrugada aqui agora, saiu a notícia falando que hoje o São Paoli vai dizer o sim ou não. Então, se ficou certo para hoje dizer o sim ou não, como que o pessoal já tinha cravado que já estava certo? Eu não estou entendendo mais nada, já estou ficando maluca, sabe? Eu acho que ele não é Deus e não está dando certo. Pô, vai atrás de outro, tem outros técnicos aí no mercado. Eu fiquei até um pouquinho mais empolgada porque o Palmeiras deu o prazo para ele até hoje. Então, provavelmente, hoje vai desenrolar, sim ou não. E se isso não acontecer, é que o Palmeiras vá atrás de outros, porque não pode ficar aí preso a um técnico. Não existe só ele de técnico no mundo. Então, gente, fiquem espertos, já ativem o sininho da notificação do canal, porque a qualquer momento eu posso subir o vídeo aqui. E quando eu subir o vídeo, gente, vai ser oficial, beleza? Então, fiquem espertos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais uma informação com um desabafo. Eu tenho o maior prazer do mundo de gravar vídeo para vocês e vou continuar fazendo isso. Eu só peço a compreensão de vocês. Por favor, eu peço a compreensão de vocês. Até o próximo vídeo aí, gente. E avante, palestra! E aí, gente,